O corpo do ex-jogador Larry Pinto de Faria, um dos maiores atacantes da história do Internacional, está sendo velado na capela do clube. Lembrado como autor de quatro gols na vitória colorada por 6 a 2 no Grenal, de inauguração do Estádio Olímpico em 54, ele também exerceu funções públicas e foi uma personalidade marcante como comentarista esportivo. Larry Pinto de Faria tinha 83 anos e morreu de complicações cardíacas, debilitado por uma pneumonia. No velório do ex-atleta colorado, familiares e ex-dirigentes do clube falaram sobre o homem que veio do Rio de Janeiro para fazer história no Internacional, como um dos maiores artilheiros. Como ponta de lança no famoso time do treinador Teté, em meados da década de 1950 até o início dos anos 70, fez 176 gols em 260 jogos. Larry era um jogador elegante, tipo o Ayrton do Grêmio, eles não tinham choque, eles não batiam, eles não tinham força, eles tinham técnica e elegância para jogar. E esse legado ele deixou para o Internacional, o Internacional adora o Larry, sempre, quando estava em vida, vai adorar agora, porque a história desse clube é assim, ela é valorizada pelas pessoas que o construíram. E o Larry tem um monte de história aqui, familiar, ele percorreu conosco o estado do Rio Grande do Sul todo, onde ele ia a uma festa. Para ele aqui, o Inter foi a vida dele. Mesmo não estando presente nos últimos anos, se em casa só se falava do Inter, sabia tudo. É uma relação de carinho, de afeto, como um casamento, teve momentos bons, tivemos momentos ruins também. Mas o que fica, a essência é um legado, é uma história, é uma história bonita. Larry também foi vereador e secretário do Meio Ambiente e da Indústria e Comércio de Porto Alegre. O corpo foi velado com a camisa e com a bandeira do Inter sobre o caixão. O funeral acontece amanhã, às quatro da tarde, no Crematório Metropolitano de Viamão, na região metropolitana da capital. O jornalista Cláudio Distmann doou para a TVE imagens históricas, que mostram o ex-jogador e companheiros da geração dele, atuando pela seleção gaúcha que conquistou o Pan-Americano de 1956 no México. Aqui vemos a famosa tabela entre Larry e Bodinho, também um dos maiores atacantes colorados, em chance de gol contra o Chile. Na partida final contra a Argentina, empatada em 2x2, eles iniciaram a jogada que termina com o gol marcado pelo ponta-esquerda chinesinho. Depois da conquista, a festa em terras mexicanas.